Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys! Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara, esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis e vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também, pra ganhar 35% de bônus no depósito, mas quer mais bônus? Coloca o CSGO.net no Biggie e você ganha 15% a mais ainda, ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito, então bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Hoje mais um dia no CSGO.net. E manos, hoje eu estou aqui com 165 dólares. Mais um dia na série testando caixas. E hoje nós vamos testar aqui a caixinha da Fiasco com 165 dólares. Beleza? Então bora lá. Vamos abrir muitas caixas Fiasco aqui, mano. E guys, a série testando caixas é basicamente o seguinte. Eu pego um valor X, normalmente é para cima de 100 dólares, 200 dólares, dependendo do valor da caixa. E abro tudo de uma caixa específica para a gente ver se ela está com uma boa quantidade de drop, se ela está no profit, se ela é uma das melhores caixas do site, se ela é uma das piores. E eu sempre, eu tinha essa série completa de todas as caixas, pelo menos antigamente. Só que como vocês sabem, eu tomei muitos strikes ano passado por conta de um patrocínio antigo aí do Batsby com alguma coisa lá, que eu não posso nem falar. Então é... A gente vai ter que regravar essa série aí, mas beleza, né mano? Bora lá. Ó, por enquanto 2 profit. Mano, o que eu gosto dessa caixa aqui é que quando vem 1 skin, ela paga tipo 5 caixas. E ela é uma caixa barata. Pra quem acompanha, tá ligado? Eu já tive um vídeo que eu ganhei essa M4 de 100 dólares nessa caixa aqui. E ainda foi na minha conta secundária, cara. Mano. Vamos ver aqui. 5,68. Vamos ver 3. Vamos aqui, 7 da manhã. Tem 750 pessoas no site. Não, deu ruim. Vamos abrir 2. Beleza, veio uma Glock Water Elemental, cara. Isso daqui eu acho que eu nunca tinha pegado essa caixa. Ah, já peguei mais uma vez ou outra na vida. Deu bom, deu bom, deu bom. Vai ver se é o encapilar e... Mano, eu acho que essa caixa vai dar profit no final do valor que a gente até custou. Não tenho certeza, mas eu acho que vai. São muitas caixas que vão ser abertas. O vídeo vai ficar um pouquinho grande porque ela é barata. Mas eu acho que vai valer a pena, mano. Vai dar um profit assim. Quem sabe a gente não tira até uma faca. Já precisou de duas facas, mano. A caixa de 1 dólar seria legal. Vou tirar uma faca aqui seria muito legal, velho. Tá dando ruim por... Ó, deu ruim, deu bom. Uma dá ruim, uma dá bom. Não importa, mas isso não é muito legal. Tem que dar bom pelo menos duas, depois uma ruim, tá ligado? Porque a gente tem que dar um profit. E não tá vindo também muito caro. Oh, passa, 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 passa. Nossa, ela tava rico se tivesse passado, hein. Vamos abrir mais 4 aqui. Não, deu legal. Não, deu legal. Não, deu legal. 1,60, vamos ver. Aqui vem pra gente. Bora, 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 para, para, passa. Guys, eu queria muito uma PZS flash ou uma faca, velho. Uma Upp Blaze não seria nada mal. Essa Buzidus é boa. Essas daqui, mano, essas daqui são caras. Upp Blaze até essa BZS flash aqui são coisas bem caras. Mas, pelo jeito, tá dando ruim por enquanto, velho. Mano, eu não vou abrir todo o valor dessa caixa, porque não tem porquê. Vai ser muito, muito. Mas eu vou, começando com 165. Eu vou até 65. E depois a gente vai abrir uma outra caixinha com os 100 dólares, beleza. Mas, eu acho, na minha opinião, que vai dar profit aqui até chegar nos 100. Na verdade, eu vou abrir mais umas rapidinhas ali pra gente ver. Tá, tá dando ruim por enquanto. Não deu legal. Uma rápida. Não. Mais uma. Não. É, tá dando bem ruimzinha essa caixa pra gente. Ó, de um não compensa abrir essa caixa. Agora, de quatro vezes, se você abre e vem uma, eu acho que compensa. Mano, o que mais compensa nessa caixa, na minha opinião, é abrir de 10x. Porque se uma skin, se você abre quatro vezes e uma skin paga cinco caixas, 10x, se vir duas, vai pagar 10 caixas. Beleza? Então, eu acho que o que mais compensa nessa caixa aqui seria 10x. Mas você pode dar azar igual eu agora aqui, ó. E não dropar nenhum, mano. Podia que eu peguei meio que uma marezinha de azar aqui. E, mano, gastamos aqui 85 dólares e ganhamos 46. Não deu ruim. Não deu bom hoje na fiasco, beleza. Não foi uma caixa que deu profit pra gente. Vamos tentar recuperar o dinheiro aqui. Com esse, tem quatro, tem quatro, tem duas, Magic. E vamos lá ver. Nossa, guys. Aí ferrou, mano. Deu ruim. Seis olhinhos. Uma kebab. Um stick, quer dizer. God. God, God. O que o conforme está seguindo a gente hoje, hein, cara? Três dessa daqui. Uma dessa daqui. Deu ruim. Quatro, três centavos. Será que a gente pega uma Akashimov por causa de três centavos? Pô, seria legal, hein, velho. Não, guys. Estamos saindo, então, no prejuízo. Mas estamos saindo aqui com umas skinzinhas legais. Só que a caixa da fiasco não deu bom hoje. Fazer o quê, né? Acontece. Esse foi o vídeo testando a fiasco. Lembre de utilizar o código Amiga e se poder postar. Ganhar os 35% de bônus mais 15% do link. É isso. Valeu. Falou. Fui.